Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Josias do canal Loucos das Plantas e hoje eu quero te presentear com um super adubo, um fantástico adubo com o que você tem aí na sua casa mesmo. Então você comprou aí uma florzinha na floricultura, no garden, né? Veio toda bonita, toda florida, as flores caíram e de repente nunca mais deu flor e você está desesperada, não sabe mais o que fazer, o que deixar a sua plantinha florida. Já comigo que eu tenho a solução, eu tenho um presente para você e eu só preciso de um presente seu, preciso que você se inscreva no meu canal, já dá aquele like, aquela fortalecida, já chega curtindo o vídeo, compartilhando, mostrando para os seus amigos, tá? Não se esqueça pessoal, é gratuito, se inscreva no canal, tá certo? Vamos lá então que eu vou mostrar essa maravilha para vocês. Pessoal, então hoje a gente vai estar falando de uma coisa aí muito importante aí para a sua plantinha, que é o que? A floração, que são as flores, tá? Não interessa aí se é uma calachoe, um lírio da paz ou um antúrio, tá? E as flores aí não estão saindo na sua plantinha, você comprou sua planta na floricultura, no garden, linda, bonita, chegou em casa, as flores de repente sumiram e não querem mais nascer, tá certo? Não quer mais fazer a brotação aí das flores. Você já comprou um adubo caro para ela e mesmo assim não está dando certo. Pessoal, eu tenho uma dica para vocês, que é o que você tem aí na sua casa mesmo, tá? Você não vai precisar gastar nem um real e vai ficar assim, bonito. Olha esse antúrio bicolor, que lindo pessoal. Olha como ele está bonito. Não tenho problema de floração com ele, tá? Olha essa flor de maio, como está cheia de brotinho, pessoal. Olha aí, ó, carregada de flores, tá? Olha, carregada. Certo, pessoal? Então é assim, o que eu tenho hoje para vocês, vocês não vão gastar nenhum real. Simplesmente vocês vão usar isso aqui de sete em sete dias. Vocês vão precisar de um copo de liquidificador, uma garrafa pet de água, pode ser de dois litros ou de um litro e meio, e cem gramas de arroz, tá? Esse aqui, ó. Cem gramas de arroz. Vocês vão colocar cem gramas de arroz no liquidificador. E vão colocar aí em torno de dois litros de água. Você deve estar me perguntando, mas Josias, por que a água do arroz, né? Por que esse arroz? Seguinte, pessoal. O arroz, ele é rico aí em nutrientes, né? Fósforo, nitrogênio, potássio. Tudo que a sua plantinha vai precisar para florescer. Tá certo? Então vamos lá bater esse arroz no liquidificador. Tá certo? Então tá aí, pessoal. Batemos o arroz aí por aproximadamente dois minutos. Agora a gente vai precisar de um coador. Vamos coar essa mistura. Lembrando, tá? Que não pode ficar o arroz, tá, pessoal? Porque senão vai gerar fungo aí na sua plantinha e ela vai morrer, tá? Então não pode o arroz. Precisa ser coado, tá? Olha que beleza. Olha lá, pessoal. Isso aqui não pode ir na sua planta, tá? Então após a gente coar, aí, pessoal, agora o uso é livre, tá? Você pode utilizar aí na sua orquídea, na sua flor de maio, na sua gérbera, na sua perpétua, no seu antúrio, no seu lírio da paz, na sua calachoe, o uso agora é livre, tá certo, pessoal? E novamente, por que o arroz, tá? Por que a água do arroz? Lembrando, pessoal, a água do arroz, ela é rica em nutrientes, que a sua plantinha vai precisar para florescer, tá? Ela é rica em vitaminas, em complexos, em potássio, em nitrogênio, em fósforo, vai ser o suficiente aí. E é o que a sua plantinha precisa para florescer, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Falei que esse adubo é muito bom, pessoal. Pode utilizar, tá? Utiliza ele aí de sete em sete dias, que vai ser só sucesso. Pessoal, eu vou colocar dois vídeos aqui em cima. Aqui e aqui, porque eu tenho certeza que vai servir muito bem para você, tá certo? Pessoal, não se esqueça, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha, dá essa ajuda aí para fazer o nosso canal crescer. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.